Oi pessoal, tudo bem? Edson, EDS Aeros. Galera, é o seguinte, eu vou estar mostrando esse vídeo para vocês aí, é um vídeo falando sobre aula, aula de aeromodelo. A gente ministra a aula de aeromodelo, então é utilizado dois controles, um controle fica com o aluno, outro controle fica comigo, é como se fosse a autoescola de carro. Então o que acontece, eu aperto o botãozinho do meu controle e passo o aeromodelo para a pessoa, eu estou totalmente com ele, sem o meu comando nenhum. Ele errando, eu pego o aeromodelo e começo a controlar, corrijo o aeromodelo no alto e volto a passar para ele. Logicamente que antes de subir, são explicados todos os comandos, a forma que a pessoa tem que proceder lá em cima, para que consiga pelo menos tentar voar um pouquinho. Então essa é a forma mais correta. Se você gosta de aeromodelo, gosta de drone, gosta de carrinho, de barco, entra em contato com a gente, a gente dá aula de drone, de aeromodelo, temos também esses tipos de aeromodelo, tipos de roba, a gente constrói também aeromodelo. Esse aeromodelo que eu estou dando aula é construção nossa, então se você tem interesse também em um aeromodelo desse, entra em contato com a gente. O canal da gente é EDS Aeros, não sei se você está assistindo por esse canal, se você não está assistindo, o nosso YouTube é EDS Aeros, tá? Então assim, manda esse vídeo a um amigo, compartilha esse vídeo, se você tem algum amigo que gosta de aeromodelo aí, manda esse vídeo para ele aí, clica no sininho, dê o seu like, se inscreva no canal, tá? Então vamos para a pinheta! O pessoal, beleza? Edson, EDS Aeros. Galera, estamos aqui no Embu das Aques, estou dando aula aqui para o Adriano, não é, Adriano? Bom dia, galera! Aula muito interessante do Edson. O Adriano é o seguinte, ele tem um monte de avião, só que os aviões estão parados, vai ter avião a combustão, ele gosta de tudo quanto é tipo de roba, tem caminhão, tem tudo, mas agora ele está fazendo uma aulinha aí, vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa da aula aí, mas já vai dando seu like, clica no sininho, se inscreva no canal aí, você que não é inscrito, tá? Vamos lá, vamos para o vídeo! Ajuda ele aí, galera! Vamos lá! Ajuda ele aí, galera! 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 Então é isso aí, galera! Tchau!